Olá Roseli, estou lembrando aos nossos clientes e amigos da Toque de Ouro que a promoção continua. Na compra de um par de aliança você concorre a um anel de brilhantes. Mas hoje eu vou estar falando com os formandos. Estamos concluindo um semestre e é época de comprar um anel de formatura. Anel que já é usado desde a antiguidade, que tem o símbolo que representa o poder. Na colação de grau, o anel de formatura marca a consagração de uma nova etapa, o desafio superado, a realização de um sonho e a representatividade da profissão. Por tantos símbolos, o anel é confeccionado por metal nobre, o ouro, com o emblema de cada lado. É cravejado em brilhantes e uma pedra central preciosa que tem cor e significado especial. Exemplo, os formatos em área de saúde ostentam em seus anéis uma esmeralda. Segundo a tradição, a pedra era usada todos os dias pelo imperador Júlio César. Ele era epilético e acreditava que a esmeralda impedia e suavizava as crises. Nas ciências exatas, as safiras são as escolhidas. E assim, em cada área profissional, existe uma pedra, uma cor, uma tradição, um símbolo, pelo qual até os formandos mais moderninhos fazem toda a questão, pois estão deixando de ser estudante para tornarem-se profissionais. A você que está se formando, venha até aqui a Toque de Ouro, que estaremos dando mais esclarecimento sobre os anéis de formaturas. É com você, Roseli. Até o próximo programa Segredos da Mulher, no nosso quadro da Toque de Ouro.